Nosso amor não é normal, mas uma pitada de loucura não faz mal Melhor que ser, meio sei lá, sem graça e cês não Junto no caminho a gente continua Com pernas já dormindo pra ser a luz para a luz Vem cá na minha, beijo a dor na sua Te beijando, viajando assim de norte a sul Não demora Não deixa pra amanhã o nosso agora Não demora Não deixa pra amanhã o nosso agora Te quero pra ontem, já passou da hora Vamos viver Vamos viver Nosso caminho a gente vai